O torcedor do São Paulo levou um susto esses dias ao saber que o atacante Marquinhos, bom jogador, revelado na base do clube, foi vendido para o Arsenal da Inglaterra e por uma quantia irrisória, né? O São Paulo vai receber, aí não chega a 3 milhões de euros. Só que quando a transação foi divulgada, depois nós tivemos acesso aos detalhes. O São Paulo comeu bola no contrato do Marquinhos, porque quando o jogador assina o primeiro contrato de profissional com o clube a partir dos 16 anos, esse contrato só pode ter 3 anos de duração. Não pode ter 5 anos. Depois sim, depois que o atleta assina o segundo contrato de profissional com o clube, aí esse contrato pode durar 5 anos, que é o prazo máximo aqui no Brasil. Então, você pode assinar sempre contratos de 5 anos. Mas, quando você assina o primeiro contrato de 16 anos para a sequência, esse contrato só pode ter 3 anos de vigência. E o São Paulo assinou um contrato com Marquinhos de 5 anos. É inválido esse contrato perante a FIFA. Então, agora que os 3 anos serão completados, o São Paulo ficou pendurado na escada, como a gente diz. O São Paulo ficou com a brocha na mão. Desculpem a palavra, que é uma figura de linguagem que a gente usa. O São Paulo não tem o que fazer, porque o contrato de 5 anos não é válido. O São Paulo tentou renovar o contrato recentemente, mas o Marquinhos... Hoje o jogador tem staff, o jogador tem assessoria jurídica, assessoria psicológica, assessoria financeira para os seus investimentos. Então, o staff do Marquinhos percebeu que não era vantajoso ele renovar o contrato com o São Paulo. Quando o São Paulo tentou renovar com o Marquinhos, o Marquinhos não quis mais. E agora ele vai sair praticamente de graça para o arsenal da Inglaterra. Isso tudo nos ensina o quê? Nos ensina que os clubes brasileiros precisam se profissionalizar. Os clubes precisam ter gente competente no seu departamento de futebol para que essas pessoas determinem com quais jogadores vale a pena fazer contratos mais longos e com quais jogadores não vale. Por exemplo, se o Marquinhos, depois de cumprir um ano, um ano e pouco desse contrato, válido só por três anos, tivesse o seu vínculo prorrogado, o São Paulo poderia fazer por cinco anos e estaria tranquilo em relação ao Marquinhos. Só que isso não foi feito e aí na hora H o clube não teve o que fazer. Foi o que aconteceu com o Santos no caso do Caio Jorge. O Santos perdeu o Caio Jorge praticamente de graça, teve que vender por uma quantia mais ou menos como essa que o São Paulo está vendendo o Marquinhos. O Caio Jorge foi embora para a Itália, o Santos praticamente não recebeu nada e outros jogadores em outros clubes também têm passado pela mesma situação. Então isso mostra mais uma vez que o São Paulo falhou com a sua diretoria, como o Santos falhou no caso do Caio Jorge, e que precisa haver pessoas mais competentes na direção dos clubes, para que essas pessoas, ao analisar os jovens jogadores, determinem com precisão ou não é possível acertar em 100%, mas com boa dose de acerto, qual jogador merece ter o contrato feito por um tempo maior e qual jogador não merece. Porque depois que o jogador estoura, que o jogador vira titular, começa a ser cobiçado por outros clubes, aí não adianta mais você tentar renovar o contrato, porque aí o próprio staff do atleta não vai aceitar. É uma pena, o Santos perdeu o Caio Jorge, o São Paulo perdeu, agora o Marquinhos e tantos outros jogadores que têm saído dos clubes brasileiros em circunstâncias parecidas.